A gente fala sobre a morte de uma vereadora da cidade de Estiva, a Márcia Silva, Márcia Aparecida Silva, conhecida também como Márcia do João Padre, lutava com uma doença rara, uma doença autoimune. Ela ficou cerca de um mês internada no hospital de Itajubá após a descoberta da doença e infelizmente acabou falecendo e foi sepultada nesta terça-feira no cemitério do distrito Pantano dos Rosas, em Estiva, de onde ela era. Foi velada lá e enterrada no distrito do Pantano dos Rosas. A doença é conhecida como PTT, que é uma doença rara grave que afeta o sistema circulatório e causa coágulos sanguíneos anormais. Ela estava internada, fazendo um tipo de tratamento, fazendo mais exames para saber que tipo de tratamento seria necessário, mas infelizmente a Márcia Silva, de 46 anos, acabou falecendo. A Câmara Municipal de Estiva divulgou uma nota assinada pelo presidente da casa, o vereador Claudinei David da Rosa, onde disse que Márcia era uma pessoa especial, mãe dedicada, mulher trabalhadora forte, sempre alegre e disposta a ajudar o próximo. Era detentora de um carisma singular que cativava a todos. Márcia também combateu o bom combate, diz a nota aqui da Câmara Municipal de Estiva, que não se queixava das agruras da vida, simplesmente as enfrentava. Sua partida repentina provoca uma saudade no coração daqueles que a conheceram, sobretudo aos seus familiares, amigos e nessa casa de lei, diz a nota da Câmara Municipal de Estiva, após a morte da vereadora Márcia Aparecida Silva, conhecida como a Márcia do João Padre. Nossos sentimentos a todos os amigos, familiares, então, da Márcia do município de Estiva, precisamente do distrito do Pantano dos Rosas, em Estiva.